Fala galera do YouTube, muito boa noite aqui quem fala é Renato Jogando com mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 pra Play 4 E o que eu vim fazer pra vocês hoje, eu vou mostrar pra vocês uma dica de iniciante pra quem quer, é óbvio Olha, passam uns três ali, não sei se vocês estão me procurando Que é pra vocês terem um bar de ouro, esse lugar, esse mundo aberto desse jogo aqui Você encontra algumas cavernas, alguns locais que eles escondem, tesouros né Que conforme você encontra, você pode adquiri-los fazendo alguns puzzles, alguns quebras de cabeça, alguma coisa assim Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês onde que fica o mapa Lembrando que eu peço pra vocês não deixar de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo e dar aquele like Pra poder nosso canal crescer cada vez mais E assim, a gente tem aquela motivação de ter todos os vídeos, todos os vídeos e dicas de gameplay pra vocês Mas vamos lá Primeira coisa, aqui no mapa, ó Você vai estar mais ou menos na direção, nessa diagonal aqui, ó Um pouquinho abaixo desse I Que é do mapa lá de cima, que eu nem completei pra ver que tá no início, ó Uma parte do mapa do país, dessa área né, desse estado As missões ainda tão pra serem feitas aqui, ó É só se basear por Valentim Aqui a cidade de Valentim, você vai subindo Até chegar nessa parte aqui dessa cidade E você tem que ficar exatamente Seria mais ou menos, como eu tô de frente pra cá E a montanha tá aqui, ó Essa aqui é a parte da montanha Nesse I Por que que eu sei disso? Que quando você vir pelo Marro da Seta, ó Você vira ao contrário e vai entrar aqui Você vai passar nessa parte da caverna Essa parte da caverna, perdão Essa parte das montanhas E vai chegar nessa cavernazinha aqui, ó Nessa entrada aqui, ó É meio sinistrinha, né É um climazinho de terror Me lembra aquelas cavernas que fica A horda dos zumbis, dos frenéticos No Days Gone E olha aí o que a gente tem aí Essas estátuas aí, meio de Sinistrinha de filme de terror E parece que estão criando Opa Parece que estão É... Vivam, criam a vida em algum momento Nosso personagem tá meio que padado Deixa eu ver o que que tá acontecendo E tá... Descansado mesmo Fôlego Vida Deu um up na vida Não era muito disso não, mas Aqui, ó Nível 4 da vida Bom Vida geral Nível 4 Progresso Mas beleza Vamos lá E como é que eu vou fazer pra abrir Pelo que eu sei O tesouro fica aqui, ó O especial Nessa estátuas de Pássaro com cabeça De ser humano aqui Mais ou menos aqui Tem um espaçozinho aqui onde saiu dinheiro Mas como é que eu vou fazer a sequência É só você ver os dedos da mão De cada estátua dessa Botão select Pra ficar melhor pra ver, ó Esse daqui você tem que contar, ó Aqui tem um dedo Dois dedos aqui Aqui tem três e quatro Mas a sequência certa é dois, três, cinco, sete Então vamos começar aqui Deixa eu ver isso aqui, ó Aqui tem um Tá meio ruimzinho de ver, né, cara Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, não Não, aqui Lampião Lampião Esse lampião tá acendendo alguma coisa também Acho que esse lampião tá até sem Bastei à toa Tá sem luz Ó Tem nada do lampião Vamos facilitar pra gente Deixa eu dar uma volta nesse aqui Aqui, ó Esse aqui tem Ah, aqui Aqui foi o melhor Tem três dedos Sua base de vidro está vazia Sua vida irá se engenharar Mais devagar Duma Ou coma Como carne desinatada Pra restaurar sua vida Pronto Pronto Agora me deixa um pouquinho Mais animado Beleza, vamos lá Aqui tem três Só que aqui tá faltando um braço Depois eu vou dizer o que que significa isso Mas vamos continuar aqui Esse primeiro aqui tem dois dedos Tem três dedos E aqui tem mais Cinco Então aqui já deu oito Não é esse Esse tem um aparecendo ali E mais três Quatro Também não é esse Esse aqui tem Três A mão tá quebrada ali Tem três Não é isso Isso, ó Tem três dedos Então esse aqui é o segundo Que a gente vai mexer Esse aqui Um dedo Aqui também Um dedo Esse aqui é o primeiro Dois Número dois já foi Agora se a gente vai aqui No número três Vou conferir se é esse mesmo Aqui tem um dedo E aqui tem mais Dois dedos? Não Não, aqui tem mais três dedos Então não é esse aqui não Esse aqui é o quatro O polegar também é dedo ali Então o quatro Não é esse Esse já foi que é o dois Aqui tem três dedos Aqui já passou Quatro Aqui tem mais três, né Seis dedos Também não é esse Esse também não é Foi esse que eu apertei não, né Foi, foi esse aqui Não, perdão Foi esse aqui que eu apertei É Então vamos ver esse aqui Tem dois dedos Dois dedos E aqui Só tem um Esse aqui que é o três Dois, três Cinco Vamos ver onde está o cinco Aqui tem cinco dedos Aqui tem mais Aqui tem mais Não, é esse Esse aqui tem Três dedos Aqui tem mais dois Cinco É esse aqui Dois, três, cinco E aí Cadê o outro sem braço Que eu falei É esse Aqui Aqui tem três Mas tu fala Pô, mas cadê o outro braço dele É o outro braço Deixa eu ver onde que está Que te indica O número completo Que bate sete Eu estava vendo Por aqui Não Acho que está para cá Aqui o braço Aqui o braço Aqui, ó Deixa eu ver se a câmera bate melhor Agora Tem quatro dedos ativos Aqui Então, quatro Com aquele do sem braço Bate sete Aqui Opa Abriu Olha lá Inspecionar Já vai criar O desenho Bom Agora Pra saber como é que é E pegar Depois de ver isso Vamos ver quanto que a gente tem de dinheiro Só que a gente vai ter que vender Essas barras, né A gente vai lá no bom pra vender Aqui, ó Temos barras de ouro É essa barra de ouro que a gente vai vender Cada uma delas custa 500 reais Ou seja 500 dólares, né Ou seja, nós temos 1.500 dólares aqui Então, beleza, gente Vou fechar o vídeo por aqui Não se inscrever no canal Clica no sininho Como eu já disse No próximo vídeo Vou mostrar pra vocês Como é que eu consegui Essa sequência É numa outra parte do mapa Um pouco próximo daqui Que é um puzzle É um quebra-cabeça Feito com umas pinturas Antigas, né Colocadas na parede E elas mostram exatamente Essa estátua As estátuas E a quantidade De números, né Delas Aí você vai perceber Só que os números estão Identificados por símbolos E dali você malda A sequência Que é essa 2, 3, 7 e 5 Então Vou dar um abraço Até a próxima E fui Tchau